E um filhote de onça foi encontrado numa lavoura, na lavoura de uma usina de biomassa em Goianésia, né? Aqui, via internet, a capitana Lúcia Cardoso, que é subcomandante do 18º Batalhão do Corpo de Bombeiros, vai trazer informação pra gente. Capitã, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores. Muito obrigado. Conta pra gente como é que foi o trabalho dos bombeiros em relação a essa ocorrência. Nesse caso aí, nossa atuação foi uma atuação até bastante simples, que os funcionários da empresa aqui de sucro alcooleira da nossa região resgataram na manhã de ontem, resgataram esse animal, prenderam ele e deixaram aqui no final do dia, já no início da noite, por volta das 8 horas da noite, deixaram aqui no batalhão e nós apenas recebemos ele e encaminhamos pra Secretaria do Meio Ambiente. O animal estava saudável, não tinha nenhum ferimento e a gente só acolheu ele e encaminhamos pro órgão responsável pra fazer uma triagem mais bem feita, fazer uma avaliação pelos técnicos pra ver se realmente tinha alguma lesão, se tinha alguma coisa que aparente nós não vimos, mas foi feita essa triagem mais aprofundada. Agora, pela imagem que a gente tá vendo, né? É um recém-nascido mesmo, né? Sim, sim, era bem pequenininho mesmo, bem inofensivo e a gente ficou só com a parte boa do trabalho. Agora, lá na região, o pessoal tem o hábito de avistar animais, assim como o Onça, onde foi encontrado esse filhote? Aqui na região de Goiânese tem bastante desses felinos, volta e meia alguém nos procura, eles são avistados, mas são poucas ocorrências que a gente atende envolvendo ele. Nos últimos anos aqui, dois ou três animais, assim, filhotes foram capturados, é bem raro a captura deles, porque geralmente eles ficam soltos no ambiente, né? Não chegam a virar uma ocorrência para o corte de bombeiros, raramente isso acontece. Olha aí, então o bichinho agora vai passar por uma triagem, como certamente vai ser encaminhado agora para um trabalho de reinserção e tudo mais aí na mata, já que dificilmente a mãe vai ser localizada para tentar reaproximar aí. Capitão, obrigado aqui pela informação, boa tarde, viu? Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. Muito obrigado aí pela informação.